Frio e calculista, nós tá na pista, pagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou tô de sócio Saca dos plaques azul que elas mijam, Guaraná Chega toda sem graça, eu senti que quer me dar Vai, vai me conquistando, já saquei seu plano Se não der tanto comigo, pode ter certeza, tu dá pro meu mano Ela é mercenária, ama a conta bancária Nada pra ela tá bom, traz um dom perigno Meita no pagode, se revela no funk Ao cair da noite, quer fumar um do Scott Sente a pegada de um favelado E questão de segundos, vou te causar um orgasmo Frio e calculista, nós tá na pista, pagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou tô de sócio Saca dos plaques azul que elas mijam, Guaraná Chega toda sem graça, eu senti que quer me dar Vai, vai me conquistando, já saquei seu plano Se não der tanto comigo, pode ter certeza, tu dá pro meu barulho Ela é mercenária, ama a conta bancária Nada pra ela tá bom, traz um dom perigno Meita no pagode, se revela no funk Ao cair da noite, quer fumar um do Scott Sente a pegada de um favelado E questão de segundos, vou te causar um orgasmo Frio e calculista, nós tá na pista, pagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou tô de sócio Frio e calculista, nós tá na pista, pagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou tô de sócio Aí nós posta, eles curte, eles copia, eles gostam Se a Globo não mostrou, sorriso Zé, ó, mostra Frio e calculista, nós tá na pista, pagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou tô de sócio Saca dos plaques azul que elas mijam o Guaraná Chega toda sem graça, eu sente que quer me dar Vai, vai me conquistando, já saquei seu plano Se não der tanto comigo, pode ter certeza, tu dá pro meu barulho Ela é mercenária, ama a conta bancária Nada pra ela tá bom, traz um dom perigno Mesa no pagode, se revela no funk Ao cair da noite, quer fumar um buscado Sente a pegada de um favelado Em questão de segundos, noite, causa um orgasmo Frio e calculista, nós tá na pista, pagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou tô de sócio Frio e calculista, nós tá na pista, pagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou tô de sócio Aí nós posta, eles curte, eles copia, eles gosta Se a Globo não mostrou, Sorriso Zé, ó, mostra Pesquisa lá se eu tô de ferente ou tá cinco O que é isso?